e fala rapaziada olha só mano olha só nesse vídeo eu vou ensinar para você um código para você tá ganhando muitos mas muitos mas muitas fichas de Jimmy tá bom então como vocês podem ver ali eu tô com 135 é bem pouquinho aliás muito pouco né e já era para me dar com pelo menos umas 500 ou 600 se eu tivesse jogando aí focadamente né mas não que tá acontecendo bom rapaziada vamos usar esse código aí para a gente conseguir pegar muitos e aí lembrando você vai poder gastar no que você quiser se você quiser comprar maleta você vai poder comprar se você quiser comprar qual o nome do outro item é se você quiser pegar giro você oxe bugou o que doido bugou o x6 rapaziada que bug doido bom é isso mesmo cara vamos lá já usar esse código aí sem muita enrolação já vamos parar de apoiar aqui e adivinha eu ainda não peguei que a escopela pera aí deixa eu deixa eu ir lá pegar e aí eu já volto e beleza rapaziada já voltei aqui mano tá tudo certo já peguei o código com a escopelli para você que não sabe escopelli nada mais é do que a dona e criadora não a desenvolvedora do estambulgais pode tá bom então bora que bora mano vamos aqui para o fundo obviamente da loja para a gente vai colocar o código aí beleza mano lembra rapaziada esse código é lançamento todos os códigos que eu estou trazendo para vocês são códigos novos que você muito provavelmente não viu nos vídeos antigos então se você tá assistindo o vídeo recentemente pode ficar tranquilo que não é aqueles vídeos mesmo códigos repetidos dos vídeos antigos tá bom são códigos diferentes ó o código é esse aí ó john btc j o n btc tá bom clique em ok e é isso aí cara código apoiado com sucesso tá bom o código colocado que a gente precisa fazer agora clica aqui na parte de configurações e aqui tá vendo na parte de cadê não passei eu passei aqui ó tá vendo aqui na parte de servidor coloca o servidor o último servidor aqui ó oeste da índia sai minimi oi não minimiza eita volta aí bom depois que você fez isso cara aqui que você vai vir você vai vir aqui e vai pegar cadê ó será que tá gravando tá tá gravando que susto tô mesmo susto aqui achando que não tava gravando bom rapaziada agora mano que que você vai fazer você vai voltar clica agora em configurações clica agora na servidor e coloca o primeiro tá bom colocou o primeiro maravilha cara maravilha perfeito perfeito agora o que que você vai fazer pode puxar uma partidinha pode jogar uma partidinha normal e esperar tá bom que agora ele vai levar um pouquinho de tempo para a gente conseguir liberar o a maleta a maleta não perdão a gente tá conseguindo liberar aí um monte de fichas de jimmy tá bom no caso fichas do do serviço né não ser tão bem sincero fichas do serviço né vamos lá rapaziada roupa aí era para mim ter tirado a bandeira cara o raio raio eita o raio 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 nossa tá travado eu não tô conseguindo usar toma toma essa lapadinha meu compadre mano faz tempo que eu não jogo bloco e deixe ai faz tempo que eu não jogo bloco e deixezinho lendário e aqui adivinha eu não tenho eu esqueci de ativar eu esqueci de ativar o emote o emote de parar é mas tá bom né vamos lá vou ter que improvisar aqui do jeito que dá toma e ó calma sem desespero vem com homem vem com homem família vem com homem tá sem muito desespero sem muito estresse sem muita coisa ó toma toma e nós aqui ó aqui na rapaz aqui boa 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 perfeito eu vou ter que jogar sem o o emote de frear mano eu tô acostumado a jogar com o emote de frear mas tá tranquilo rapaziada dá para jogar de boa mano é uma boa boa mano boa 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 opa aqui é boa passei certinho é aqui né aqui complica aqui eu vou deixar é eu ia ter que fazer isso deixar o pessoal aí de cenas para mim conseguir tentar fazer alguma coisa né e boa mano já conseguiu classificar mano vai vai tem umas partes que não tem jeito cara tem umas partes que tem que e precisa obrigatoriamente dele mano precisa do do emote para frear mas como eu não tenho vai complicar entendeu rapaziada mas mas não torna impossível não né vamos ao raio porque vocês viram naquela parte do raio tava bugado ó toma nossa que lapada que lapada mano foi só uma cara coitado do cara aí toma ó toma é não acertou ninguém quer dizer acho que acertou o cara lá mas ele não pegou mas ele não pegou muita força quando esse raio aqui pega força é muito apeludo rapaziada é muito apeludo que negócio roubado ó aqui aqui ó cruzado ó toma pegou ninguém caramba mano o único cara que perdeu foi o cara que eu usei o raio ó toma já para ficar doce e aí ó calma aqui posiciona aqui toma eita acertei alguém lá hein ai aaaah mano não dá certo não rapaziada jogar sem aquele emote é pedir para perder mas na verdade foi o que fiz palhaçada dava para mim tipo esperar usar o emote da bola foi todo ridículo todo afobado tá bom vamos jogar parte aqui então no mapa do bister sland a ilha do mr beast enquanto a gente espera aí ver se o código funciona tá bom rapaziada necessariamente não precisa jogar depois tá bom não precisa não é obrigatório você jogar depois não só precisa mesmo disso tá bom só precisa mesmo colocar o código e esperar um tempo tá bom aconselho você fazer isso em dois celulares tá bom vamos lá vai começar boa boa agora que eu tenho a rasteira e tem a bola vai ficar mais degradável né família o raio nem adianta porque o raio aqui aqui ó ó será que ainda sei aaaah não acredito cara não acredito que feio mano agora eu fiz feio hein agora eu fiz muito feio mano aaaah aquela burlinha ali mó fácil cara calma 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 boa 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 pula filha da mãe levanta boneco não acredito ó pega essa burla aqui rapaziada ó pegou pegou você viu o bugadão ó toma ainda pra fazer bonito ó nossa insta player família vem com o homem ai como que não chegou velho boa passa pra lá isso boa ae caramba boa toma 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 boa passei mano depois de perder 10 mil vezes ainda consegui me classificar não sei como não sei como eu consegui me classificar mas eu consegui e o raio ramon raio star ryzen raio star ryzen raio star ryzen bora rapaziada bora que eles bora tem uma coisa muito interessante provavelmente vocês já devem ter visto porque os youtubers já devem ter postado mas galera tinha vazado mano ontem ontem vazou os dois novos emotes eu não posso gravar porque né vai que esse copo ele não gosta vazou os dois emotes e os dois novos emotes de tábua tipo bate é tipo um soco só que um soco muito melhorado mano muito melhorado mesmo soco vai ser um soco forte automático você não precisa necessariamente ter a sorte de acertar ou jogar pelo pc porque todo mundo sabe né só consegue acertar o soco forte quem tiver pelo computador né rapaziada toma toma essa lapidada toma boa ó bola para lutar com bola boa esse é o segredo família bola para lutar com bola já dá ó já toma o bugardão ó pula para cá nossa nossa ó boa nossa que lapadada ó aqui eu vou fazer essa burlinha aqui rapaziada ó burla lançamento ó ah ah mano eu ia fazer nossa uma jogadinha linda véi aí nossa bugou 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 como assim véi a bola tá pegando muita velocidade mais do que o normal boa boa aqui o pai comanda aqui é o pai que manda boa 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 demais loucura hein rapaziada loucura 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 bizarra mano gente a gente ganhou vamos agora para a final e agora é aquele mapa lá que vocês conhece Craybone Tlabel bora que esbora mano vem com o homem família vem com o homem Craybone Tlabel boa falei que era Craybone Tlabel não é Craybone Lunge não Craybone Lunge não é outro nome cara é outro nome não é Craybone Lunge ó toma lindo lindo ah boa toma finalmente cara mano é mó difícil acertar essa parte aqui ó rapaziada ah feião feião nossa nossa lindo como que você escorrega para de escorregar fila da mãe aí perdemos bom de qualquer forma já deve ter passado pelo menos uns 10 minutos né espero que eu tenha passado vamos pegar aqui os coisas e já vamos ver lá mano o quanto eu fiquei né espero que né deixa eu ver um negócio ah pensei que tinha voltado mano aquele aquele ícone lá de best sabe bom vamos é continua a mesma coisa vamos voltar daqui uns minutinhos para ver se mudou alguma coisa mas até agora nada do nada achei que eu achei que ia chegar direto mano já volto rapaziada rapaz ele tá sem zap opa beleza rapaziada voltei olha só mano que isso louro mano achei cheio de mais rapaziada achei cheio de mais mano achei cheio de mais o vídeo ficando por aqui é nóis tamo junto cara vou torrar tudo isso daí vou torrar tudo isso daí tchau 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 tchau